Outra maneira que o inimigo usa para fazer com que a gente tenha atitude de rebeldia inconscientemente é através do medo. A esposa de Ló, ela estava fazendo tudo certo. Olha, sai com teu marido, larga essa terra, vai para onde eu te mandar, não olhe para trás. Ela acordou, ela juntou as coisas dela, ela pegou, ela saiu, ela estava caminhando. Mas num certo ponto da caminhada dela, ela sentiu medo. E o medo é uma das piores cadeias que Satanás quer colocar na tua vida. Amém? Levanta tua mãe e fala assim, eu tenho vitória contra o medo. Eu tenho vitória contra essa morte. Oh morte, onde está a tua vitória? Oh morte, onde está os teus arguilhões? Vencida foi a morte pela vida. Dá um grito, o meu Redentor vive!